Pessoal do canal do avião Vamos dar uma passeadinha com o comandante pessoal Mas eu acho que ele está fazendo alguns testes Pela manobra que ele fez aqui Se não for A gente para o vídeo daqui a pouco Vamos passear um pouquinho então Pessoal eu parei lá a gravação Para outro vídeo aqui com você Pessoal eu vou pegar ele aqui na frente Peguei ele aqui na frente Já te mostra Vou pegar ele por aqui Olha só Isso lá na frente Perdi pessoal Perdi